Filipe Miatti Meu nome é Filipe Miatti Tenho 26 anos Eu sou nascido aqui em São Paulo capital Mas muito novinho me mudei para Curitiba O meu problema específico Ele começou quando eu tinha 5 anos Uma doença que um francês e um italiano descobriram Charcot-Marie-Tutti Em que basicamente ela A partir dos 5 anos, que é quando começa a fase de crescimento Os músculos do joelho para baixo E do pulso para cima Eles começam a atrofiar Eu ganhei força até os 5 anos E com aquela força Eu venho até hoje Só que cresceu, aumentou o peso, aumentou o tamanho, aumentou tudo Eu sempre tive muito, muito o apoio da família Principalmente dos meus pais, irmãs e tia Que direcionaram assim Vai ser mais difícil Mas o quão mais difícil for O dobro vai ser a sua vontade Eu sou formado em administração de empresa há 3 anos E hoje curso MBA em Marketing aqui em São Paulo Vai entrar como deficiência física Aquilo que de fato compromete a função daquele membro daquele segmento Então, de verdade, é uma amputação grave É uma paralisia Ou uma paresia que a gente chama, né? Que é um movimento, vamos dizer assim, incompleto Faz parte da vida engravidar, faz parte da vida adoecer Faz parte da vida uma série de questões que o mundo do trabalho antes eu acho que não pensava Aqui no Brasil, a lei de cotas Agora esse mês de julho de 2016 Está fazendo 25 anos Nós temos avanços a comemorar E eu acho que eles devem ser comemorados E nós também ainda temos muito o que conquistar Eu estou trabalhando no Carrefour há 1 ano e 9 meses Passei no programa de trainee e aí vim morar em São Paulo Além do programa de aprendizagem Que a gente tem parceria com várias instituições Mas a nossa parceira maior é o SENAC Nós temos também um programa de inclusão Que chama Programa Mais Inclusão de Pessoas com Deficiência Então esse programa, ele busca atrair pessoas com deficiência para trabalhar com a gente É um programa em que a gente cria espaços de diálogo, inclusive Para ouvir o que a pessoa com deficiência precisa E para a gente dar retorno Mas também nunca negando a oportunidade da pessoa com deficiência vir trabalhar com a gente Mesmo sem a gente ter todas as condições Porque a gente só consegue mudar aquilo no meio do caminho, né? Se eu conheço, se eu entendo a necessidade, eu faço a transformação A deficiência, isso é muito importante Não estar no indivíduo, ela estar na sociedade As barreiras que a sociedade impõe aos indivíduos Isto é, as barreiras na arquitetura, nos edifícios, nos transportes Nas atitudes das pessoas, na forma de comunicação É que impedem que as pessoas tenham oportunidades iguais A deficiência, ela só é limitante se o espaço em que a pessoa está é limitador Então, essa mudança de cultura, ela precisa existir Porque senão, como é que você vai pensar que aquele imperfeito, entre aspas, né? Que tem um tempo diferente daquele tempo que você está acostumado Ele pode ser tão produtivo quanto Eu acho que entrar no mercado de trabalho Pra mim, me mostrou um outro horizonte E o quanto no mercado de trabalho isso não pesa Não pesa Ninguém me trata diferente, nunca tratou Ninguém, ah, eu vou dar menos demanda, eu vou cobrar menos por conta disso Me passaram muito ter a humildade de saber, ah, vai ser difícil fazer aquilo Mas não é que eu não vou fazer Eu vou descobrir como eu vou fazer aquilo Eu posso demorar um pouquinho mais pra chegar Eu vou lá e sair um pouco antes Eu vou, ah, vai ter uma escadaria no lugar pra chegar Eu vou lá, paro duas pessoas com isso Ah, me ajuda aqui, me ajuda ali As pessoas, elas têm as suas potencialidades, suas características E similaridades e diferenças E o que traz a riqueza no mundo do trabalho É justamente valorizar todas as pessoas como elas são O quão a inclusão no mercado de trabalho É, na verdade, uma porta pra inclusão na sociedade como um todo Ela ganha por ter visões diferentes, vidas diferentes, vivências diferentes Quanto a pessoa que poderia me comentar reclusa Também tá ganhando aqui, tendo contato com outros mundos Quando a gente trabalha esse ambiente inclusivo A gente olha, olha tudo que a pessoa tem Veja todo o potencial da pessoa Essa é uma característica dela, não a define Mudanças práticas que começam a mostrar Que aquilo que a gente sonhava antes Era possível, sim, como a inclusão, né? A vivência da pessoa com deficiência na sociedade em geral No shopping, no cinema, em casa, na escola, no trabalho Em vários lugares Não aceleram só No problema No problema No problema Não aceleramos Sim, sim, sim Isso até na sala No problema No problema Não aceleram só Em apenas aceleramos Não aceleramos Amém.